Se 250 gramas de um produto custam 10 reais, quanto custarão 400 gramas desse mesmo produto? Dá para resolver de cabeça aqui. Sei que o pessoal fica bravo que quando dá para resolver de cabeça eu fico fazendo regra de 3, então vou fazer de cabeça daqui. Olha só que legal, ó. Se 250 gramas custam 10 reais, se eu multiplicar por 4, eu vou ter o preço por 1 quilo aqui, né, ó. 1 quilo, aqui é 10 reais, né. 1 quilo, né, multiplicando por 4 vai dar 40 reais aqui. Show, professor! E agora? Eu quero saber 400 gramas. E aí eu sei que 100 gramas vai corresponder a 4 reais, logo 400 gramas vai corresponder a 16 reais, ó. Eu só não fiz mais rápido porque eu tinha que escrever para vocês, mas está aqui a resposta, ó. Gabarito, letra C. Bacana, né?